Atenção emissoras para o top de 5 segundos Fala pessoal do Youtube, tudo beleza? Tudo bem com vocês? A galera aí do 3D, vou mostrar uma paradinha para vocês aqui que pode quebrar o galho de muitas pessoas Pode ajudar muito, no meu caso me ajudou bastante Eu tenho uma impressora 3D, não vou dizer a marca que não vem ao caso É uma impressora muito boa, gostei muito dela, muito bacana Só que ela é mesa aquecida, nivelamento automático e tal, essas coisas assim O que acontece? A mesa dela, eu acho que queimou alguma coisa na central, no Arduino dela Referente ao aquecimento da mesa, a mesa ainda funciona, certo? Como eu resolvi esse problema? Eu não quis mexer na placa, não quis arriscar, manipular nenhum componente eletrônico Até mesmo que eu não entendo de eletrônica, o que eu faço é gambiarra Então o que que eu fiz? O que que eu sugiro a vocês resolverem esse problema? Se a sua mesa é aquecida e ela tá com algum problema Na central não está aquecendo mais, você pode fazer uma ligação direta da mesa aquecida Usando os polos numa fonte de computador Como você pode fazer isso? Primeiramente você tem que adquirir uma fonte de computador Pode ser usada, você consegue até em ferro velho, até de graça, se for o caso Então eu vou mostrar pra vocês aqui, direto e reto Vou tentar não fazer corte, vamos lá Se ninguém me atrapalhar o vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte Tá aqui a minha impressora Certo? Mesa aquecida O que que acontece? Ela não está funcionando mais Não vai dar pra ver, eu tô sem lanterna aqui Coloquei um cooler também, tá gente? Eu sugiro vocês colocarem um cooler Cadê? Aqui Aqui, coloquei um cooler, fiz uma gambiarra Eu desparafusei os fios Que estão aqui, ó Esses dois fios aqui Não sei se dá pra ver, tá um pouco escuro Ela é da impressora da mesa, né? Ok? Positivo e negativo O que que você vai fazer? Eu tenho aqui Uma fonte de PC Ela já está aqui, fiz até uns pezinhos pra ela Colei uns pezinhos Uma mesa comum Você vai conectar ela normalmente na tomada E ela precisa estar ligada Certo? Você vai pegar o fio Você vai pegar um cabo como este aqui, ó Pode ser qualquer um Eu prefiro pegar o maior, o mais longo Eu pego o mais longo Certo? E você vai ligar o fio preto Este fio preto O que eu vou fazer aqui pra dar pra enxergar Você vai pegar este fio preto aqui Que é da mesa Tem um preto e tem um vermelho Você vai ligar no preto próximo ao amarelo Tá vendo? Ele tem três cores Vermelho, preto, preto e amarelo Você vai usar estes dois aqui Tá? Estes dois que eu estou segurando aqui A pontinha O amarelo e o preto Ele dá exatamente 12 volts O que você vai fazer? Você pode arrancar o plug Se você quiser Eu prefiro não fazer isso Porque de repente eu posso retornar a fonte Pra alguma outra coisa Eu tenho outro uso pra ela também Então o que eu faço? Você vai colocar no pino amarelo Esse aqui, ó Do fio amarelo Correspondente ao fio amarelo Você vai colocar o vermelho Da mesa E o preto você vai colocar Exatamente no segundo Da mesa Certo? Vou montar aqui e já mostro pra vocês Bom, voltando ao vídeo aqui Então ele vai ficar assim, ó Você pode colar ele Fazer qualquer coisa O meu ele tá solto Tá vendo? Vermelho com amarelo Preto com preto Ok? Eu passo ele sempre por trás do cooler Porque ele esquenta Eu dou um jeito aqui pra ele ficar atrás do cooler Que eu coloquei Pra diminuir um pouco a temperatura na ponta do fio Porque ele vai queimando, né? Ok? Deixa eu ver aqui Nossa Com a mão só pra fazer as coisas é complicado Tá tudo ligado corretamente Então é isso aí Não vai ter problema nenhum Então a ventoinha Eu coloquei de uma forma que ela sopra pra dentro Então ela vai soprar nessa direção Daqui pra lá Pra resfriar a placa também Então vai resfriando a ponta do fio Beleza Essa fonte Vai ligar ela na tomada Mas ela precisa de um outro sistema pra você ligar a fonte Como seria isso? Você tem que fazer um jumper Você vai pegar Este fio maior Este fio mais grosso Ele tem bastante fio ligado nele Tá? É o fio que liga na placa do computador É o cabo que liga na placa do computador Você vai procurar aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar com a mão só, viu galera? Tô com a mão só Você vai pegar aqui, ó Tem um fio Não sei se dá pra ver Tem um verde Aqui atrás do meu dedo Sem foco, né? Mas vamos lá A gente vai improvisando aqui Você vai procurar um fio verde Se eu clicar aqui, será que Fio verde Certo? Tá meio desfocado, mas Tem um fio verde aqui, ok? E um preto Você vai procurar o pino correspondente a ele E você pode Colocar igual eu fiz aqui, ó Eu coloquei um fio preto Eu coloquei um fio preto aqui Ele tá ligado no pino Onde vai o fio verde e o fio preto O que que acontece? Ele é o botão liga e desliga da fonte Simplesmente você pega o fio e encosta um no outro Não dá choque, pessoal Pode fazer isso Ou então você liga um fio direto nele Sem nada Ou coloque um botão Certo? Ele vai fazer a fonte funcionar Ela vai ligar e a mesa vai aquecer Independente da impressora Da placa da impressora Então vai aliviar um pouco Certo? Vou ligar aqui só pra vocês verem aqui Vou tentar fazer com a mão só Vou ligar aqui, ó A minha impressora tá desligada Certo? Tá desligada Eu vou ligar apenas a mesa A mesa fica independente Fica independente da impressora Ó Não sei se deu pra ver Já tem um fio, tá? Eu troquei um fio Coloquei um fio fixo Deixa eu ver se tá dando pra ver daqui Tá dando pra ver aí, galera? Cadê o fio? Fazer assim, ó Aí, ó Tá vendo? Eu liguei aqui, ó Pronto, ó A mesa Ela chega Não tem como controlar a temperatura, tá? A luz acesa, tá vendo? Tá tudo vermelho Ela chega a 75 graus no máximo Num dia quente normal, tá? Ajuda muito a aderir pra quem usa ABS Igual eu só uso ABS Certo? Vou pegar outro ângulo aqui Ó, tá ligado Pronto, ela fica ligada direto se eu quiser Quando desligar a impressora Você tem que desligar a fonte também Então eu sugiro colocar um botão Lá no... Na fonte Colocando o botão Você vai desligar apenas A mesa Certo? E a fonte continuaria ligada Você pode pôr um botão geral No... Na tomada direto da fonte Então a fonte desligaria por completo Ok? Se eu quiser ligar a impressora Eu pego aqui o fio da impressora Conecto lá Pronto Tá ligado Ok? Bom Então é isso, pessoal Pra quem aí teve um problema na impressora aí Praticamente de graça Você pode ir em qualquer loja de informática Sempre tem sucata de computador Peças de computador lá Você pode comprar por um preço baratinho Se quiser comprar uma fonte nova pode também Eu recomendo fonte de computador Tá? É a melhor fonte pra fazer isso Eu uso ela pra fio quente também Eu pratico aeromodelismo Eu construo meus próprios aviões Tem ali uma asinha voadora Rapaz, praticamente eu faço tudo Tudo que é meu eu gosto de fazer Tem esse avião Verdão aqui Verdão aqui Que ainda vai voar Tem um vídeo Acho que tem um vídeo dele na internet Eu não recordo se eu produziu um vídeo dele Tem muita coisinha bacana que eu faço Aqui atrás, ó Eu tenho uma Rural Willis Ela já tava rodando Eu desmanchei ela Vou fazer umas melhorias nela Furadeira tem um vídeo também A respeito Ela fica aqui como um adorno E eu uso como mini retífica Muito forte com o motor de aeromodelo Ok? E tem essas miniaturas aqui também Que tem o vídeo Tem o vídeo aí No tutorialzinho de montagem Tem aquela ali Que tá parada E tem essa aqui Eu esqueci o nome desse caminhão É uma É uma Volkswagen, né? Ainda tô usando ela Pra estudar algumas técnicas Então ela tá um pouco parada aqui Mas é rádio controlada também Certo? E Tem aqui também PZL Ah, o motorzinho dela Eu imprimi na impressora Tá vendo? É uma capinha Foi feita na impressora 3D Bom Então é isso aí, pessoal Espero ter ajudado todo mundo aí Valeu E até o próximo vídeo E então, meus amigos Gostaram desse vídeo? Só besteira Mas mesmo assim Deixa o seu like Que é pra ajudar o canal Beijos, meus queridos E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau